A Du, escolhi um, né? Subi o elevador. Aí quando ele abriu a porta, ele, oi Mariana, tudo bem? Aí eu entrei no apartamento dele, era um apartamento que tinha uma varanda enorme, todinha de frente pro mar. Então parecia que você tava num navio, assim. Aí eu entrei, aí tinha umas pessoas, aí eu fiz assim, ó, oi. E eu não conseguia parar de olhar pra aquela vista. Aí eu, oi. Aí eu falei, posso ir na varanda? Aí ele, vamos, vamos na varanda. Aí eu cheguei na varanda, aí eu olhei, 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 olhei. Abri pra ele e falei assim, eu vou morar aqui. Aí ele. Aqui, aqui? Como assim? Eu falei, eu vou morar aqui. Eu vou morar nesse prédio. Eu tô encantada por esse prédio. E eu fiquei desse jeito. Aí ele fez assim. Aham. Vai, claro. Sabe? Eu falei, não vai acontecer, desculpa. Não vai acontecer. Aí ele falou assim, por isso. Eu quero que amanhã de manhã, que você não grava amanhã de manhã. Eu quero que você vá num prédio, que é o prédio tal. Eu fiz assim, o prédio do Boris. Aí ele falou, você tem 17 apartamentos pra escolher qual que você quer morar. Nossa. Meu coração tá aceleradaço agora. Aí eu olhei pra ele. Ele falou, tá bom? Eu falei, tá bom. E aí eu fui embora. E eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava. E aí eu não liguei pro Boris. Eu acordei no dia seguinte. Fui na imobiliária. Peguei a chave dos 17 apartamentos. Subi direto na casa do Boris. Apertei a campainha. Ele abriu e fez assim. Ué, gente, o povo não interfona mais, não? Aí eu olhei pra ele e falei assim. Vamos comigo, porque você tem 17 apartamentos pra me ajudar a escolher qual que eu vou morar. Ele falou, você tá me zoando. Falei, tô falando sério. Hoje eu quis trazer aqui pra vocês mais um desses relatos em que a gente vê como é que realmente funciona essa coisa de você sentir que algo é pra você antes mesmo dela acontecer. E é uma coisa que vai além do seu desejo. Como vocês viram no início, ela entrou na casa e sabia que ia viver ali naquele prédio, que ia viver naquele lugar. E não é que ela tivesse desejado isso antes. Ela apenas, quando entrou, ela sabia que um dia ela iria viver ali. Queria aproveitar pra partilhar também mais uma das histórias que aconteceu comigo. E como é que às vezes parece que a minha vida já tava toda arquitetada, pensada e manipulada antes mesmo de eu viver ela. Eu, desde pequena, eu sempre soube que no início da minha vida adulta eu iria viajar o mundo. Era como uma certeza que eu tinha. Eu não sabia como é que ia acontecer, o que eu ia fazer na minha vida pra que isso acontecesse, mas eu sabia que eventualmente ia acontecer. No final de 2017 eu tava numa fase muito complicada na minha vida, muito sombria, passando por situações muito complicadas. E eu queria muito encontrar um lugar pra poder viajar, pra poder sair de Portugal. A minha ideia era simplesmente encontrar alguma coisa pra fazer que fosse fora de Portugal. E foi quando a minha mãe me deu a ideia e disse assim, então por que você não tenta fazer um curso pra trabalhar como aeromoça? Muito honestamente, nunca tinha passado na minha cabeça porque pra mim eu não tinha perfil pra aquilo. Mas mesmo assim eu decidi tentar, porque eu tava disposta a realmente tentar qualquer coisa pra poder realmente sair daqui. E comecei a pesquisar e procurar como é que as pessoas faziam pra poder se tornarem comissárias de bordo e como é que era o processo e que tipo de coisas que tinham de acontecer. E descobri que haviam algumas companhias que faziam open days nos países pra poder selecionar as pessoas que poderiam vir trabalhar com eles. E foi quando eu descobri que a Emirates era uma dessas companhias que as pessoas mais gostavam de ir, que era uma companhia bastante boa e etc. E que ia fazer aqui uma entrevista. Só que no dia em que eu vi esse anúncio, eu tava no dia a seguir a entrevista. Ou seja, tinha sido no dia anterior. E o próximo evento seria só depois de três meses. Mas assim, no meio dessas pesquisas, acaba aparecendo pra mim o anúncio da Qatar Airways. E eu descobri que a Qatar Airways é uma dessas companhias que também estão mais ou menos no mesmo nível que a Emirates. E que também tava recrutando e que naquela semana ia ter um recrutamento em Portugal. Aí eu pensei assim, bom, se a companhia é semelhante, vem também do Médio Oriente, o processo de seleção é semelhante. Então eu vou lá tentar ver como é que funciona. Assim, quando for da Emirates, eu já sei como é que é. Mal sabia eu. E gente, quando eu falo pra vocês que as coisas, quando tem que dar certo, elas dão certo. Mesmo que você não entenda como, elas realmente dão. Eu lembro como se fosse ontem, eu acordei no dia 17 de março de 2018. Eram seis horas da manhã, tava chovendo muito, 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 muito. E a entrevista era perto da minha casa, só que por causa da chuva eu quase, quase, quase desisti de ir. Mas alguma coisa em mim despertou e disse assim, não, eu tenho que tentar porque eu já tô cansada dessa vida e eu preciso de mudar. Chegando lá, eu tava com uma roupa que seria formal, que na entrevista eles pediam que fosse roupa formal. Só que as pessoas que lá estavam, estavam com uma roupa completamente diferente da minha. Eu tava com calça, com cabelo solto, com um monte de brincos, etc. E a maioria das pessoas estavam com, as mulheres estavam com a saia, até debaixo do joelho, com o cabelo todo preso, sem brincos, tudo tapadinho, etc. E eu era a única, assim, meio loucona. Não, havia lá umas duas ou três pessoas que estavam, assim, um pouco fora desse mundo também. Eu acho que estavam cerca de 300, 350 pessoas ali naquele Open Day. E aquilo é um processo de seleção por fases, e a cada fase você o passa, não é? Vai passando pra fase seguinte, se o seu número não é chamado, você é cortado e fica ali naquela fase. E eu fui passando a primeira fase, e passei a segunda fase, e passei a terceira fase. E quando dou por mim, já é o fim do dia, já é a última entrevista, e eu tô nos últimos 10, 15 colocados. Aí terminei a entrevista final, e quando eu cheguei em casa, eu falei, Mãe, eu vou ser chamada. E atenção, gente, mesmo depois da entrevista final, você tem ainda um processo de seleção, por causa das fotografias e por causa dos exames médicos, que você precisa dessa aprovação para poder realmente ser chamada. E houveram pessoas nesse grupo que eu estava no final, que acabaram sendo desqualificadas depois. E eu mesmo sabendo de tudo isso, eu me despedi do meu emprego em que eu estava, porque eu tinha certeza absoluta que eu ia ser chamada. E foi exatamente assim, fui uma das primeiras pessoas a ser chamada. Mas pronto, isso é só uma das muitas, muitas histórias que eu tenho também, em relação a toda essa conexão que a gente tem com o passado e com o futuro. Mesmo que não sejam provas concretas, são formas da gente conseguir explicar como é que todos os nossos presentes estão conectados. Como o passado, o presente e o futuro estão todos acontecendo ao mesmo tempo.